Olá, por que alguns pilares do oitão morrem no nível dos outros pilares, por um pilar aqui ó, onde ele está alinhado com os outros pilares, e por que alguns pilares do oitão sobem até conectar uma estrutura? E qual seria o correto de uma estrutura? Primeira questão, muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo Ah, o pilar do oitão, ele tem uma rigidez no plano do oitão, então quando vem um vento e bate no oitão, ele absorve as cargas da estrutura. Então ele alivia a estrutura, possui uma estrutura mais leve, um contraventamento mais leve, por que eu tenho pilares do oitão. Seria esse o caso? Bom, pode testar isso aqui bem simples. Eu vou pegar esse pilar do oitão, só vou desconectar aqui agora, beleza? Vou soltar aqui só para desconectar ele, E a questão é, se eu aplicar uma força lateral na estrutura, balançando ela, qual espécie de balanço? É justamente o pilar do oitão que balança. É justamente o pilar do oitão que é o menos rígido da estrutura. Você pode ver aqui ó, que esse fundo ele está balançando, ok? Enquanto todo o resto da estrutura já é rígido. Então não, o pilar do oitão não é um contravento da estrutura, ele não tem função de resistir as cargas do vento da tenda do oitão que iriam para a estrutura. Na verdade é o contrário. E aqui entra a questão. Vou montar o pilar do oitão aqui de novo. Conectei ele no topo da mão. Beleza. Como que a estrutura se comporta? E vou mostrar que eu aplico uma carga no pilar do oitão. Se eu aplicar uma carga no pilar do oitão, pode ver que ele deforma, aqui na estrada lateral aqui ó, mas ele deforma como uma peça com dois apoios. Ele deforma como se fosse uma peça bi-apoiada ó. Ele está rígido em cima, está rígido embaixo e flexível no meio. Já esse aqui de trás não, né? Só que ficar uma carga é o topo que balança, porque o topo é flexível, porque não está conectado em nada. Então, esse pilar aqui funciona como um balanço, esse funciona como uma peça bi-apoiada, quem sabe engasque apoio, porque eu vou ter engasso na fundação, mesmo que parcial. Então, a primeira régua que a gente tem que ter é que o pilar do oitão que pode apoiar na estrutura ou não. Não é a estrutura que se apoia nele. A estrutura não tem função. Quem sabe ele pode reduzir o vão do tesouro do oitão, isso não é crítico. A questão é, ele não segura a estrutura por forças juntais, não ele. Ele se segura na estrutura. Por quê? Bom, porque quando eu aplico uma carga nele, essa carga vem para cima, vai comprimir essa terça aqui ó, comprimentos em terça aqui, essa terça vai, quem sabe, comprimir um pouco com essa outra aqui ainda, mas através do contraventamento aqui ó, esse contraventamento aqui ó, vai enviar cargas para esse pilar aqui, a mesma coisa que eu não consigo fazer nada com a carga, não sei, enviar para algum ponto que tenha rigidez, que no caso eu envia para essa terça aqui, que envia para esse terça aqui, ou pode dividir direto para a parede, no caso, uma parede estrutural aqui, que vai acontecer que a carga vem daqui, para baixo, ok? Se eu tivesse um travamento em X aqui, a carga viria para cá, e voltaria para o X, porque o X só trabalha tracionado. Entendido essa questão? Então, esse é o comportamento do pilar do ETO. Sabendo isso aqui então, o que que determina se eu vou subir o pilar e ter a cobertura do G1? Quanto que eu quero que eu não usar na estrutura. Por quê? E aqui entra uma questão diferente, tá? Eu deixei esse elástico aqui embaixo, justamente para isso, eu vou pegar esse elástico aqui embaixo, sempre para dentro do G1 aqui, e eu vou colocar nesse pilar do ETO. Só primeiro, claro, eu vou botar esse elástico aqui, mas eu vou colocar conectado ao pilar do ETO. Pelo menos que esse sistema de IMO aqui, ele acaba mudando todo o máximo. beleza. Então, eu vim aqui, ok, vou pegar esse elástico aqui, colocar aproximadamente a mesma altura dos dois lados, para ficar uma carga de uns equivalentes. O que acontece? que aqui ele nem resistiu, mas aqui, eu consigo puxar tranquilamente, e ele é estável. Agora, se eu tentar puxar do outro lado, ele vai falhar rapidamente. Por quê? Porque o momento faltou, que isso aqui é muito maior. E por que o momento faltou é muito maior? Basicamente, porque ele é um sistema de engaste, enquanto que o outro tem engaste de um lado e apoio do outro. Ele tem dois apoios, porque esse aqui tem só um. Certo? Consequentemente, se eu tentar colocar uma carga horizontal aqui, embaixo aqui, até resista, se eu colocar uma carga mais acima, ele já cai. Tá? Porque ele está funcionando só para o engaste de profundação. Porque geralmente, a fundação é muito mais pesada, e se eu quiser que esse pilar resista lá atrás, como um dinossamento estrutural, eu vou ter que fazer esse filar aqui, um nível mais pesado. Tá? Porque ele não tem rigidez, porque ele funciona como um balanço, enquanto o outro pilar funciona como um bi-apoiado. Ou seja, ele tem o dobro de rigidez. Entendido? Tá? Então, eu coloco a função crítica, basicamente a função crítica é, eu subo um pilar até o topo, quando eu quero que ele tenha um momento fator, tipo, na ordem de P, L ao quadrado, sobre 10, eu morro ele no nível dos pilares, quando eu quero um momento fator de P, L ao quadrado, sobre 2. Esse aqui, dividido por 10, e dividido por 2. Esse aqui tem 5 vezes mais momento. Ah, mas ele é um pouquinho mais alto. Correto? Ele vai testar uns 8 metros, revés de 6 metros, não é assim, ele vai ter tipo 2, 3 vezes menos momento, ou seja, 2, 3 vezes menos aço, ou 2, 3 vezes menos inérbio, uma largura e tudo mais, além de uma deformação muito menor, quando tem um apoio no topo. Entendido a situação? Então, P, L ao quadrado não serve para pegar as forças juntadas de estrutura, e resistir e aliviar os restantes. Não, ele serve para pegar as forças que batem no oitão e transmitir para a estrutura. Ele é como se fosse uma viga apoiada. Ele se apoia nessa estrutura, e daí você tem uma parede aqui, você tem um fechamento de telhado, de telhas e tudo mais, ele serve para apoiar essa parede, se é para apoiar essa telha, mas não funciona o contrário, ele não serve para apoiar o telhado. Entendido a situação? Quer saber mais como projetar galpões, como projetar estruturas, tanto metálogas como promoldadas. Diga o pão, eu tenho os meus cursos de estruturas metálogas e estruturas promoldadas, que eu abordo justamente isso, e também tenho estruturas mistas, onde eu demonstro justamente como, de usar inclusive uma parede de contraventamento de estrutura, que muitas vezes em uma obra, no Lucas, que foi totalmente em X, mas eu tenho uma parede, e ela pode, ou não, dependendo do dimensionamento, servir como contraventamento de estrutura, e aliviar, consideravelmente, as outras peças de estrutura, e resistir, forças mentais, drásticas, e aliviar o restante da estrutura. Beleza? Nós ficamos com isso, link aí embaixo, ou se você estiver no Instagram, na bio, e até a próxima.